Minha arte é reciclar o olhar, a minha arte é dar início ao que parecia o fim, sabe? É do nada você criar, você poder viajar. As minhas obras de arte são o seguinte, é um telhado que eu vi no Meia, é uma janela que eu vi na Cardoso Júnior, é uma porta que eu vi em Santa Tereza, é um pedaço de cada lugar desse do Rio de Janeiro, é um pedaço de cada moradia, né? Eu retrato é o cara que vende milho, eu gosto de retratar essa viagem do vendedor de rua, do brechó. É só tentar fazer uma releitura de uma vida dura, de um sufoco, e mostrar que dentro desse lado tem muita poesia. É essa a história da minha arte. Eu não uso pinça, eu acho que eu tenho que, meus dedos são as pinças. É legal você sentir a textura do papelão, da cola no papelão, entendeu? De sentir a textura da parede, do reboco, porque eu passo, eu tenho que passar essa realidade desse tato para a minha obra. A minha arte tem essa coisa assim, a vontade que as pessoas têm, é a liberdade que as pessoas vão ter de bisbilhotar. Então eu crio às vezes um ambiente no fundo, porque eu gosto dessa curiosidade que a gente tem, e até para você criar uma história, a sua história de estar naquele labirinto. Às vezes tem trabalho que eu começo batucando na caixa. Se a caixa tem um som legal seco, ela vira uma construção legal. Se ela tem um som mais murcho, ela vira telhado. Pô, os desenhos, rapaz, é um negócio meio complicado, que nem eu mesmo entendo, sabe? Na realidade, é o domínio da caneta no papel, eu só fico equilibrando a caneta, sabe o que eu acho? E vai saindo, eu só equilibro a caneta. Eu acho que meus desenhos são para pensar, entendeu? Eu acho que meus desenhos são para pensar, entendeu? Eu acho que meus desenhos são para pensar, entendeu? Obrigado.